Você pediu, Breja Maníacos atendeu! Ha ha ha! Ha 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 ha! Bem amigos do Breja Maníacos, você pediu, nós estamos atendendo aí mais uma cerveja Serpa! Então, é uma American Lager Premium, né? E vamos falar um pouco dessa cerveja, Renato. O que você tem pra falar? A Serpa, ou Serpasa, foi fundada na cidade de Belém em 1966 pelo imigrante alemão Kornkal Sable. Isso no Pará, como o Baide falou, vocês pediram, sem mais delongas, vamos falar um pouco mais. O que é essa cerveja aí? Ela tem 5.3 de teor alcoólico. E olha, pra uma Lager, é um bom teor alcoólico, hein? Então, vamos provar essa belezura aí, sem mais delongas. Olha, a embalagem dela é bonitinha, tem a Serpa também Tijuca, essa daqui é a Serpa Export. Então, é uma cerveja Premium, tá ok? Você sabia que em 2003 ela atingiu 65% do mercado regional, lá do Pará, desbancando marcas poderosas do nosso Brasil varonil? Bacana, bacana, show! Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente tá usando aqui o copo Sommelier, que é aquele copo Coringa, né? Que a gente pode usar pra qualquer cerveja, mas você pode usar uma tulipa, copo de barco, copo americano, enfim. Serve esse tipo de copo também. Pô, a cor dela é, a cor dela é bem bacana, amarelo, palha, né? Bem, bem clarinha. Pô, achei bacana, hein? Tô apreciando, senhor Esquerda. É, não, mas eu não vou apreciar, não, vou beber. Saúde aí. Prost! Já que é alemão, prost! Cara, eu vou começar a avaliar a cerveja. Eu posso falar primeiro? Pode, fica à vontade. Então, olha só, ela tem pouca formação de espuma, então eu botei aqui o copo, ela já sumiu. Cara, não senti aroma nenhum, não tem aroma nenhum presente, pelo menos pra mim, tá? Mas é engraçado que o gosto dela tem casquinha de pão. Você bebe ela, você tem aquele saborzinho de casca de pão. Eu gostei. É, carbonatação média. Então você sente ela bem presente na boca, borbulhar. Tem o alcoólico, cara, parece que são dessas cervejas mainstream, que é 4,5. Não senti tanto essa diferença de 5,3, não. Pô, gostei da cerveja, cara. É, a gente pagou aí 6 reais, né, Renato, nessa garrafa aí, né? Custo-benefício por uma cerveja 350 ml. Até que tá, é, tá caro, mas é uma boa cerveja, por ser uma cerveja premium, acho que tá bom. Minha nota é 9,5, valeu. Também não senti aroma, não, pra mim tá bem neutro, aroma dela, mas o sabor é bom. Eu gostei, bem refrescante, parece aquela cerveja que você bebe em qualquer estação do ano. Gostei. Geladinha, então, como tá agora... Sentia as bolinhas, as bolinhas na boca, percebi as bolinhas, é bem interessante. Hum, nota 8,5. Renatão! Lembrando a você que a gente sempre informa, né, quando a cerveja tem ou não adjuntos. Essa, no caso, tem, né? Ela tem também antioxidantes, que dá aquela dorzinha de cabeça, como se deve muito, no dia seguinte. E, cara, eu vou ser sincero, ela é premium na garrafa, no rótulo, eles tentaram botar uma carinha de premium aqui. É, mas, pra mim, é a mesma coisa que beber Brama, Antarctica... Rapaz, 2009, o Renato tá vendo como, amigo. Assim, é delicability, tem delicability. Dá pra beber na praia, tranquilo, como meus amigos aqui e minha amiga falou. Mas, nota 6,1. Que isso, rapaz! Não, sério! 6,1. Então, acho que ficou muita... Muita propaganda, né? Se preocupar muito com a garrafa, esquecendo um pouquinho da 6,1. É, então, acho que a garrafa é linda, velho. Olha só, pessoal, não esqueçam aí de curtir também os nossos patrocinadores, meucorpo.com, o giftcom.com.br. Fala com o Pedro lá, se você quer fazer um luminoso, quer fazer uma plaquinha da sua... Não precisa ser cerveja, tá? Pode ser também da sua empresa. E curta nossos canais de comunicação. Instagram, Facebook e eu, que você tá vendo agora, YouTube. Beleza? Então, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.